É um prazer estar com vocês. Gostaria de agradecer pelo convite e tornar isso possível. Vocês têm tido algumas oportunidades de falar com alguns especialistas e autores. Todos eles eu considero amigos e colegas aqui também. E é muito bom fazer parte desse grupo e compor a equipe. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, ok. Então, estou feliz de estar com vocês por dois dias. E amanhã eu vou tentar fornecer alguns slides para dar algumas imagens sobre a indústria do petróleo. É um livro que tenho trabalhado nos últimos anos e é uma obra de amor. E eu fico muito feliz que terminei, mas foi um livro que eu gostei muito de discutir e adoro. E o livro do Cinturão da Bíblia, do Cinturão do Sol, é um livro que eu escrevi dez anos atrás. Então, me deu a oportunidade. Não consigo ouvir. O palestrante está no microfone. E isso foi algo que eu tenho pensado por muitos anos. Eu gostaria de gastar alguns minutos para talvez transmitir como que cheguei a esse projeto. Acho que é importante, em primeiro lugar, compreender que o Cinturão da Bíblia, Cinturão do Sol, foi um livro à frente do seu tempo. Os acadêmicos sabem que nós escrevemos num momento muito particular e com muitas questões em mente. E esse livro começou com a minha dissertação, minha tese de doutorado na Universidade de Notre Dame, onde eu agora leciono como professora universitária. Foi um projeto que formei com algumas questões que me incomodavam. Naquela época, 10, 12, 13 anos atrás, na história americana, a religião não havia ainda se integrado na história principal dos Estados Unidos. A história política era muito dominante e havia muitos livros que estavam surgindo e começando a perceber a ascensão dessa religião popular e dessa política de base que, inclusive, estudaram Warren County, no sul da Califórnia, no início dos anos 2000. Então, foi, na verdade, um dos primeiros dessa onda de estudos de conservadorismo nos Estados Unidos. E, até aquele momento, o conservadorismo não tinha sido visto o suficiente pelos pesquisadores. Então, eu quis contribuir ao estudo do conservadorismo na América moderna e também queria fazer isso, particularmente, com relação ao evangelicalismo em geral, com relação ao conservadorismo político culminando com o governo de Reagan. E essa era a minha intenção. Como que nós podemos encaixar a religião nessa história? Permitam-me explicar algumas formas como faço isso no livro, desenvolvo isso. E, talvez, posso depois dar mais detalhes quando responder as perguntas. Mas, com relação ao título, como que esse título fala sobre o que eu pretendia fazer com o livro? Em primeiro lugar, com relação à religião popular. Havia uma emergência na época, um surgimento, uma discussão acadêmica na época, que já conversei com um ou dois indivíduos que fizeram parte desse grupo de acadêmicos que começaram a se concentrar no evangelicalismo conservador em particular. Eu queria participar disso, mas queria focalizar na religião popular, especialmente nas circunstâncias que a política se colocou no espaço e como que essa mudança original, a suburbanização dessa vida ideal, que eu chamo de o evangelicalismo do cinturão do sol, que foi forjado no sul e que se transmutou na década de 40, 50 e 60. E, por causa das vantagens econômicas do sul da Califórnia, ele pôde realmente florescer na forma que construiu instituições. Mas, novamente, com relação à popularidade, essa religião popular que eu quis me debruçar na pesquisa, uma das minhas descobertas mais interessantes foi, por exemplo, umas fontes de arquivos de algumas igrejas batistas no condado de Orange, no sul da Califórnia. Tinha alguns arquivos nessas igrejas batistas. E eu estava tentando ali buscar informações, batendo nas portas das igrejas. E houve essa igreja que o pastor disse, claro, nós temos um quarto inteiro cheio de arquivos. E eu gastei muito tempo ali. E, a partir daquele momento, eu comecei a recriar a vida da vida conservadora evangélica no condado de Orange, no sul da Califórnia. E comecei a traçar as origens no início da década de 40 até 60 ou 70. Meu interesse sempre foi o de entender melhor os evangélicos e a sua preocupação com o social, com o aborto. Mas eu quis especialmente focar na religião popular. como eles interagem com o mundo político, por exemplo. Como eles não só figurativamente definem as formas como os espaços do subúrbio onde eles habitavam, como que eles também politicamente se engajavam na política local, que faziam com que fosse permitido a eles impor os seus valores às suas prioridades nas suas comunidades locais. Então, em termos de política de base, foi assim que eu comecei a pesquisa. E com relação à religião popular, era uma história sobre evangélicos mais populistas, principalmente os batistas do sul. Esse tipo de evangelicalismo bastante focado nos indivíduos, em uma relação pessoal com Jesus Cristo, um ministério bastante determinado, desde os bancos de igreja, no público e também na política, principalmente protegendo as igrejas locais, com relação à autoridade. Como ver Deus a partir dessa fé pessoal? E desse evangelicalismo do sul, foi trazido, foi levado à costa oeste. E eu estou tentando trazer para vocês uma espécie de pano de fundo dessa história, esse movimento dos sulistas, desde Arkansas, Texas, Oklahoma, foram para o sul da Califórnia, no início da Guerra Fria, no fim da Segunda Grande Guerra. E estamos falando de cerca de 11 milhões de sulistas que deixaram o sul entre a década de 40 e de 70 e se mudaram de Michigan, Ohio e também para o sul da Califórnia. Então, foram milhões de sulistas e o epicentro dessa mudança foi o sul da Califórnia. Então, eu começo com o Billy Graham e alguns evangelistas que chegam ali e também esses sulistas que vieram do estado de Arkansas. Então, esse é o movimento de pessoas, foi um movimento de ideias cristãs que trouxe esse evangelicalismo populista para o sul da Califórnia, o que criou esse tipo de fenômeno de uma religião muito popular que veio e chegou a atingir a religião principal. Então, tinha uma região que economicamente crescia mais rápido na Califórnia do que qualquer lugar do país naquela época, um crescimento astronômico dos subúrbios, das vias expressas dos carros e a criação de Hollywood e havia toda essa infraestrutura de crescimento que os pregadores evangelistas do sul que acionaram para criar sua própria infraestrutura, suas ferramentas através das igrejas. Então, nesse sentido, a religião popular nessa época de transformação se tornou a principal e, de certa forma, o meu livro fala como essa forma de evangelicalismo se tornou a nova paisagem religiosa da Califórnia, mas também uma nova realidade política e com o crescimento, a ascensão de Ronald Reagan na década de 60 como governador. E na década de 70, como esse conservador evangélico populista no Partido Republicano saiu do leste e começou a tomar controle de Washington. Então, eu falo da religião popular, da política de base, mas podemos discutir esses temas. Também tinha muitas igrejas batistas, igrejas de Cristo, que também são consideradas evangélicas. E uma outra parte do título fala da ascensão do conservadorismo evangélico. Então, eu traço como esse movimento de igrejas, pessoas, instituições geram uma revolução conservadora na década de 60 na Califórnia e também no restante do país na década de 70 e 80. Novamente, o meu ponto principal aqui é como isso é uma espécie de rótulo. Não se trata da direita cristã apenas ou da maioria moral. ou esses movimentos que conhecemos na década de 70 e no início dos 80, que geraram essa revolta contra o aborto e direitos das pessoas gays. E a história que eu falo, na verdade, é muito mais ampla. E movimentos engajados que começam a atacar novamente as políticas de lugar, de espaço. E o interesse aqui também é gerar esse ímpeto para uma política econômica libertária que foca nesse etos individualista e em princípios de libertários cristãos. E o sul da Califórnia, novamente, será o centro disso. Então, eles se juntam para criar essa revolução e essa ascensão do conservadorismo evangélico. E, novamente, o próprio título do Cinturão da Bíblia é o Cinturão do Sol. Na época que eu escrevi o livro, tinha algumas pessoas que observaram essa ascensão do Cinturão do Sol. Esse Sun Belt é um termo interessante que se refere a essa parte sul do país que se desenvolveu entre Los Angeles e a Carolina do Sul. Foi uma região que cresceu economicamente da indústria do pós-guerra, através da extração, investimentos governamentais. E, também, até no ano de 1969, Kevin Phillips, que era um estrategista republicano para o Richard Nixon, chamou esse termo de Bible Belt, de Sun Belt. Então, foram termos usados para falar sobre a ascensão dessa região do país, que surge um novo movimento que deixa para trás um pouco dessa remanescência do sul antigo e, ao invés, se recria como mais empreendedor, uma região que ascende nesse sentido empresarial também. Essa é a história que a doutora Warden também fala sobre a Walmart. E, no meu caso, o sul da Califórnia fala dessa transformação regional da política americana no sul da Califórnia, chegando um pouco à faixa leste também. e falo desse poder republicano evangélico com relação à autoridade que a sociedade americana lida até hoje. Foi uma história desse livro. Fala também da década de 30 e, na década de 70, que se torna a vanguarda da nova direita, que, novamente, vai transformar a política americana começando na década de 80 até os dias de hoje. Eu não quero falar demais. Eu queria expressar aqui alguns pontos principais do livro. É claro que eu posso falar um pouco mais do que vocês gostariam de contribuir. Vocês também podem comentar sobre o livro, sobre o que eu poderia fazer diferente. Nós estamos num momento, eu acho, que o governo de Trump e historiadores como eu estão reavaliando como escrevemos sobre o conservadorismo 10 ou 15 anos atrás, se for algo de interesse de vocês. De qualquer forma, esse é um livro que eu gostei muito de ter escrito. E o meu público-alvo também era um público-alvo mais genérico, mais geral. Um livro acadêmico, mas também uma narrativa que pode ser atraente também para leitores num sentido mais amplo. E talvez, no caso de vocês, possa trazer algumas perguntas que não foram esclarecidas. Gostaria de falar aqui, dentre essas perguntas, dessas questões, que eu acho que precisamos reavaliar, e eu preciso reavaliar como historiador, sobre o conservadorismo evangélico. É claro, questões raciais, que acho que não tratei tão substancialmente quanto deveria, e questões de gênero também. Mas essa é uma conversa aberta, e eu agradeço as suas questões, e espero que essa tenha sido uma introdução suficiente. Obrigado, professor Darren, pela exposição sintética e clara do livro para a gente, e situando também a sua gênese, a forma como ele elaborou, pensou, escreveu a sua narrativa. E agora a gente passa para o professor João Chaves, é um prazer tê-lo conosco, ligado à Universidade de Baylor, também ao Princeton Seminary, diretor da Spanish Iniciativa, e recém lançou um livro importantíssimo, que vai afetar muito o modo como a gente vai entender o protestantismo no Brasil, a relação entre os batistas e o racismo dos missionários e das igrejas aqui no Brasil. Então, a gente agradece ao professor Chaves, que vai, então, ter o tempo agora disponível para fazer a sua reação livre à fala do professor Darren. Muito obrigado, João Chaves. Muito obrigado, Lindo, muito obrigado a todos, ao Instituto de Janeiro pelo convite. É, de fato, um prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo legal? Beleza. Então, agradeço de coração, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer estar respondendo também às reflexões desse livro muito importante que o Darren escreveu. Então, eu vou comentar aqui, vou ler meu texto, na verdade, para que eu possa me limitar ao tempo que me foi dado, porque eu poderia comentar muito sobre esse livro, porque há tantos assuntos interessantes e ricos na pesquisa do Darren. Então, eu diria que existem três tipos de livros em qualquer bibliografia. Livros interessantes, livros importantes e livros indispensáveis. From Bible Belt to Sun Belt claramente faz parte dessa última categoria. Eu tenho vários exemplos que eu poderia dar da importância desse livro, mas para usar uma história mais pessoal, basta dizer que quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado na Universidade de Baleau, George Marsden, o orientador de Darren, foi professor visitante lá e fez From Bible Belt to Sun Belt ser leitura obrigatória do curso que ele ensinou. O livro é uma combinação singular de criatividade metodológica, estilo engajador e argumento convincente. E se o mantra de historiadores que diz que argumentos se vencem em notas de rodapé for verdade, e eu acho que é, o argumento de Darren certamente é vencedor, o uso das fontes históricas dele é magistral, de fato, um livro impressionante. O argumento central de Darren nesse livro é que o evangelicalismo popular levado do sul dos Estados Unidos, particularmente Texas, Arkansas e Oklahoma, para a Califórnia, e cultivado naquela região, impactou a cultura californiana e através desse impacto influenciou fortemente a trajetória política americana. Mais especificamente, cristãos simples, plain folk, como ele fala, pregadores nacionalistas e homens evangélicos de negócio ajudaram a mudar entre 1930 e 1980 o curso da história. E muitos temas poderiam ser desenvolvidos a partir desses argumentos de Darren, mas o espaço limitado dessa reação me obriga a limitar minha escolha somente a alguns, eu escolhi três, migração, educação e raça. Em primeiro lugar, em termos de imigração, Darren nos lembra da importância e resiliência da cultura solista americana, não apenas para os Estados Unidos, como também para o mundo. Nesse contexto, a Southern Baptist Convention, Convenção Batista do Sul, tem um significado especial. A cultura solista é bem representada pela Southern Baptist Convention, a suprema guardiã do evangelicalismo do Sul e é um ponto chave no entendimento do sucesso do conservadorismo americano não olhada para a Convenção do Sul. E Darren revela a resiliência da cultura evangélica solista que na Califórnia mostra sua força em sua habilidade genial de manter partes centrais de sua identidade e simultaneamente adaptar formas periféricas de agir. Algo semelhante aos impulsos que Grant Wecker em seu trabalho sobre movimento pentecostal americano chama de impulso primitivo e impulso pragmático. Doutrinariamente cristãos sulistas especialmente Batista do Sul continuaram se auto-identificando com a Igreja do Novo Testamento. Em termos de estratégias e objetivos no entanto os sulistas na Califórnia se mostraram radicalmente maleáveis. No Brasil algo semelhante acontece em termos do protestantismo de missão. A Igreja Batista que é uma das mais bem sucedidas desse setor do evangelicalismo brasileiro também foi receptora de um DNA sulista. Introduzido, alimentado e mantido em parte através da instrumentalidade de missionários imigrantes que semelhantemente aos sulistas que foram para a Califórnia adaptaram formas de agir enquanto simultaneamente manteram aspectos centrais de sua identidade. Amor a Cristo masculinidade tóxica zelo missionário supremacia branca leitura literal da Bíblia tendências populistas e eventualmente anticomunismo capitalismo selvagem conservadorismo político e nacionalismo cristão fazem parte desse pacote. Um dos profetas dessa combinação peculiar de elementos o Batista Billy Graham esteve no Brasil diversas vezes e assim como nos Estados Unidos tinha em suas pregações tendências ideológicas que se harmonizaram com as convicções do novo partido republicano para o qual ele ajudou a recrutar adeptos. A América Latina foi extremamente afetada pela política externa do governo Reagan. Seria interessante saber um pouco mais sobre a postura evangélica em relação à política externa de Nixon mas principalmente de Reagan. Em segundo lugar educação. Darren não enfatiza o papel de instituições de educação teológica como o Fuller Seminary nesse processo. Talvez porque muito já havia sido escrito sobre Fuller quando ele publicou sua pesquisa. A Golden Gate Baptist Theological Seminary poderia ser um outro exemplo de uma instituição que se encaixaria na narrativa de Darren. Ainda assim ele menciona instituições importantes como Letrano Technical Institute, John Brown University, Hardin College e mais preeminentemente Pepperdine. É curioso notar que em um momento no qual conservadorismo no nosso conservadorismo no plural no nosso hemisfério acusam instituições de ensino superior de serem berços de ideologias progressistas é exatamente em instituições de ensino superior que o conservadorismo evangélico encontra um aliado indispensável. É através da educação superior e da educação teológica que aspectos centrais do sucesso político do evangelicalismo sulista passam. Do recrutamento de jovens à resistência à teoria da evolução à disseminação de teorias econômicas capitalistas ao treinamento de pregadores à construção de uma elite intelectual evangélica que traz um nível de respeitabilidade social ao grupo instituições educacionais estão indispensávelmente envolvidas no processo do estabelecimento do conservadorismo político americano. Instituições evangélicas de educação são um berço importante do poder político conservador nos Estados Unidos. Nelas muitas vezes se encontram aspectos centrais da produção cultural evangélica plausibilidade intelectual, respeitabilidade social, produção ideológica e até doadores investidos em interesses políticos. Seria interessante se Darren pudesse traçar como instituições de ensino superior e ensino teológico continuam ou não a fazer parte do arsenal político conservador depois do governo Reagan. Por último, o racismo sulista é algo também central na narrativa das eleições de Nixon e Reagan. Darren nos ajuda a equilibrar noções que reduzem a complexidade do reliamente partidário americano à proeminência da supremacia branca sulista. No entanto, a linguagem de Nixon, principalmente de Reagan, de lei e ordem, liberdade dos estados e corte de impostos, foi propositalmente racializada com a intenção de atrair eleitores sulistas. O ambiente californiano não dava espaço para segregação legal, o que forçou sulistas a lidarem com suas limitações nesse sentido. Além disso, sulistas de estados como Mississipi, Alabama, Carolina do Norte e Carolina no Sul não migraram em grandes números para a Califórnia, o que pode ter influenciado a forma da supremacia branca dos sulistas que peregrinaram para aquele estado. Mas a maneira eficiente através da qual as estratégias racializadas dos governos Nixon e Reagan se estabeleceram me deixa curioso para saber se e como o desenvolvimento do racismo que não vê cor, do colorblind racism, se conecta a essa narrativa. Uma última curiosidade é sobre teologia propriamente dita. Se eu pudesse ser um pouco ousado, eu diria que a narrativa traçada por Dern sugere que o evangelicalismo branco-americano tem ou uma teologia disfarçada de política ou uma política disfarçada de teologia. Em outras palavras, não me parece fácil fazer uma distinção entre teologia e política partidária no caso dos evangélicos brancos-americanos. Isso não é necessariamente surpreendente, mas é curioso notar que o grupo que se diz seguir o cristianismo puro e simples tem, na verdade, comprometimento ideológicos e sociais que não são simples e muito menos puros. Apesar de que é preciso reconhecer que existe complexidade nesse meio. Seria interessante ouvir mais sobre como se poderia fazer na prática uma distinção entre a teologia e a política evangélica. Muito obrigado, Dijandira, mais uma vez, e ao Dern pelo livro muito enriquecedor. Muito obrigado, João, pelo tempo, pela pausa e pelo conteúdo. Excelente reação. Darem a ideia um pouco, agora você poderia responder ao João, cinco minutos, no máximo dez, e aí depois a gente tem algumas perguntas que são feitas via chat. Então você teria uns cinco minutinhos para fazer uma resposta ao João e depois leremos as perguntas do público. Muito obrigada, Dr. Chaves, pelos comentários excelentes e as perguntas também. Eu vou gastar alguns minutos aqui, mas gostaria muito de ouvir os outros participantes. esses são três pontos excelentes e em primeiro lugar com relação à migração. A gente muitas vezes escreve um livro e muitas vezes eu digo que eu sou o primeiro a escrever uma revisão crítica do meu próprio livro porque a gente tenta ao máximo, mas muitas vezes a gente deixa assuntos de fora. Uma das áreas, por exemplo, que eu poderia tocar é o acesso do Cinturão do Sul para o Sul global. Cinturão do Sul para o Sul global. E eu li alguns manuscritos já sobre isso só para traçar esses padrões de migração para além dos limites americanos. eu acabei me fixando nesse movimento do leste para o oeste dentro da própria América, mas tem muitos trabalhos acadêmicos que têm sido escritos para amplificar mais isso. Muitos historiadores que poderiam com certeza ampliar mais o estudo com relação ao evangelicalismo dos Estados Unidos e a migração para o Brasil, por exemplo, é uma área que vamos continuar a ver alguns estudos fascinantes, não só fascinantes, mas como você falou, significativos. E é claro que isso significa que lançar luz nesse momento histórico que vivemos nos dois países, nessas duas sociedades, duas nações, como nós chegamos a esse ponto. O evangelicalismo traça muitas coisas dentro dessa narrativa da história dos dois países e eu tentei fazer algumas anotações durante a sua leitura e eu realmente faço eco junto com você, eu concordo com você com relação à dinâmica mais ampla da pesquisa sobre o evangelicalismo através dos limites dos países e de onde que isso vem. Se a gente olhar para o sul, a gente pensa muitas vezes no Texas, no sul dos Estados Unidos, muitas vezes é natural que na construção das instituições na América do Sul, no Brasil, com certeza refletirão também alguns valores muito caros para esses sulistas com relação, se você quiser entender como o petróleo americano, por exemplo, se implanta na América Saudita, na Arábia Saudita e da mesma forma os batistas também quando vieram para o Brasil traziam essas visões racistas e traziam essa religiosidade consigo, esse movimento de levar ao mundo esse tipo americano de valores, uma certa aparência americana e um tipo particular de fé e de iniciativa. Então, basicamente, eu quero te agradecer pelas observações e também de outros historiadores como você que continuam a refletir sobre esses assuntos e certamente o meu próprio trabalho também vai começar a se tornar mais global e vou trabalhar também na questão linguística para que isso possa me ajudar a alcançar mais pessoas. Com relação à educação, o aspecto educacional, particularmente, eu foquei em alguns algumas universidades como Pepperdine e Hardin. Eu nem pretendia fazer isso inicialmente, mas concordo também nisso com você que seria essencial ver esse universo paralelo que ocorria nesse momento. Antes desse momento, antes da Segunda Grande Guerra, no Sul, principalmente, eles estavam às margens. Se pensássemos em Chicago e Nova Iorque, tinham mais habilidade de criar as igrejas e universidades. Foi realmente, conforme eu documento no livro, que o Evangelicalismo do Sul foi nessa época pós-guerra que eles começaram a fazer parcerias com empresas e começaram a subsidiar e a apoiar instituições como Pepperdine. E havia outras instituições que jovens cristãos que queriam estudar ciências ou na área de humanas ou na área pedagógica que eram consideradas muitas vezes de viés humanista. e a minha história termina na década de 80, infelizmente, e esse é um dos motivos porque nesse outro livro que vamos falar amanhã sobre o petróleo, eu quis falar desses outros assuntos, mas o livro do Bible Belt e do Sun Belt vai até a década de 80. Então, essa construção de uma infraestrutura educacional alternativa a essa outra estrutura secular que já existia começou a acontecer um pouco depois e talvez esse seja um dos motivos que questões científicas de especialistas a mudança climática que começou a ser também um debate como uma reação de comunidades locais e por quê? Porque essa infraestrutura existe. Em terceiro lugar, e eu não quero também manter muito tempo aqui, mas sobre o racismo, eu falei um pouquinho sobre isso no livro, só no final do livro. Quando eu escrevi o livro, veio num momento em particular da historiografia na história política americana que o conservadorismo tinha sido colocado à margem. quando os historiadores escreveram sobre o evangelicalismo nos Estados Unisimos, geralmente era uma história de reação como George Wallace e a razão principal era com relação a uma reação, por exemplo, aos direitos civis e tudo isso surge não necessariamente para reagir a isso, mas havia mais consistência intelectual até mesmo teológica nesse movimento político evangélico em ascensão e talvez não houve uma ênfase suficiente nesse racismo e hoje eu certamente levaria muito mais a sério a força bruta, a violência cometida por alguns dos sujeitos que eu estudei que atuaram para impedir os direitos civis e o que eu documentei tinha a ver com o sul da Califórnia ser um novo lar para sulistas que queriam se reinventar, eles não necessariamente vinham do Mississippi mas do Texas e já estavam um pouco para além do seu meio de ação mas não inteiramente o sul da Califórnia cria um potencial para colocar um novo conservadorismo mas no sentido desse racismo daltônico racismo que não vê cor e eu queria eles queriam realmente colocar uma nova cara para essa política americana e é claro que isso é trazido também cobre uma miríade de racismos e isso cria esse conservadorismo que se torna nacional e tem ligações com Nixon e por aí vai para que eles possam manter suas próprias seus pressupostos racistas em termos mais desse racismo daltônico que não vê cor não só com esses termos mais racistas então acho que é uma questão que podemos nos debruçar com muito mais atenção e gerar mais atenção dos historiadores para isso e em último lugar teologia mas eu acho que talvez eu pare por aqui só por alguns poucos minutos mas sim com relação a teologia para historiadores políticos mais do que os historiadores religiosos trazer e unir diferentes denominações por exemplo igreja de Cristo igreja batista pentecostais acho que todas tem diferenças teológicas para serem levadas seriamente mas acho que de modo geral o que eu quero dizer com religião popular é trazer todos esses grupos colocá-los todos juntos e acessá-los mais como uma unidade política e social e não necessariamente uma unidade uma união teológica então contemplado contemplado as questões colocadas pelo João Chaves e a gente agora vai passar as questões colocadas feitas pelos participantes e elas serão colocadas no chat e vocês poderão acompanhar a primeira questão do Vitor Hugo e ele pergunta o seguinte o programa de educação religiosa educação missionária e o treinamento de membros das igrejas desenvolvido pela escola dominical da convenção batista do sul teve alguma contribuição na formação dessa religião popular e no conservadorismo essa é a primeira questão a segunda do Marcos de Matos diz o seguinte há alguma relação entre a articulação política deste populismo evangélico conservador preocupado com sua influência no espaço local e o desenvolvimento teórico do comunitarismo nos Estados Unidos a gente fica então inicialmente com essas duas questões para o professor Darren e depois a gente retoma com as próximas professor por favor muito obrigada por essas duas perguntas excelentes com relação a convenção batista do sul e a escola dominical nós falamos um pouquinho sobre isso no livro nota do tradutor a internet do preletor está falhando um pouquinho yes ele pediu para repetir a pergunta a primeira pergunta o programa de educação religiosa educação missionária e o treinamento de membros das igrejas desenvolvido pela escola dominical da convenção batista do sul teve alguma contribuição na formação dessa religião popular e no conservadorismo sim na verdade os batistas do sul na verdade falamos sobre o evangelicalismo em termos mais abstratos e genéricos mas como o doutor chaves já colocou as questões de nomes nacionais importam não existe uma organização mais poderosa no protestantismo norte-americano do que a convenção batista do sul e a escola dominical foi muito forte em definir como os missionários foram treinados para ir ao mundo e segundo lugar como esse empreendimento missionário se envolve na vida religiosa dos batistas do sul eles aprendem sobre missões do sul dos estados unidos eles aprendem sobre alguns nacionalismos americanos e eu tenho um aluno por exemplo de pós-graduação que está escrevendo sobre jovens do sul dos estados unidos e como que no século 20 se tornaram ainda assim investidos nesse projeto missionário e eu diria que sim existe um tipo diferente de empreendimento missionário que encontramos comparando com por exemplo os evangélicos do norte existe sim essa qualidade de religião popular que é que tem esses fundamentos do evangélico do evangelho dos batistas do sul que é esse compromisso em ganhar almas para Cristo evangelizar é uma fórmula básica para a reforma social na visão deles outros evangélicos acreditam nisso mas são um pouco mais flexíveis e em alguns casos mais progressistas no sentido de que fazem algumas parcerias com instituições governamentais ou as formas como a agricultura se desenvolveu na década de 40 e 50 e como fizeram parcerias com missionários então existe essa abordagem evangélica tecnocrática que vemos no sul dos Estados Unidos e eles veem isso como uma distração então na verdade são pessoas mais da religião popular é assim que a gente resolve os nossos problemas então eu não sei muito quantificar mas tiveram uma influência extraordinária e uma importância nesse empreendimento missionário americano nessa expansão no século 20 importante e com relação a comunitarismo sim tem esse termo populismo é um pouco problemático e traz um número de perguntas será que é um estilo e o meu livro traça e eu espero que mostre como que no início da década de no início do século 20 como prioriza a autoridade e autonomia das comunidades locais como a igreja no centro como esse movimento na realidade se torna o coração do conservadorismo moderno do fim do século 20 novamente determina está determinado a reformatar a reformular todas as coisas expandir sua influência de forma que William James Bryan não teria imaginado ser possível então existe uma forma como esse sistema de valores essa visão é transformada e na segunda metade do século 20 não sei se isso ajuda mas vou ficar por aqui obrigado Darren vou fazer agora três perguntas curtas e rápidas e depois o Lyndon termina como mais long que já foi feito a primeira se refere a questão de gênero feita pela professora Karina e pergunta ao Darren se ele fosse abordar mais questões de gênero em seu livro quais personagens ou organizações você pensaria em abordar segunda pergunta do Bruno Freixo o ex-presidente John Kennedy e seu engajamento na política de direitos civis representaram uma ameaça à ascensão desse conservadorismo evangélico americano e a terceira pergunta é uma pergunta feita ontem no texto discutindo com Axel Schaefer mas que também no seu livro surge associar o nome do Billy Graham a uma postura ecumênica então a pergunta seria o que que representaria dentro da da lógica americana da abordagem da figura do do Billy Graham essa o que como você entende uma postura ecumênica do Billy Graham e se pudesse falar um pouco mais sobre esse personagem tão central na história do Evangelicalismo branco americano muito obrigada excelentes perguntas eu vou tentar ser breve aqui mas é difícil para mim manter as minhas palavras breves então com relação a uma questão de gênero assim como o racismo que eu mencionei anteriormente nós podemos falar um pouco mais com relação a isso e muitas vezes a gente não leva em consideração coisas como quando eu falo da relação da religião popular e desse tipo de cristianismo é um é muito hiper masculinizado e trazem esses valores que a nota do tradutor a internet do palestrante está falhando e existe esse sul revigorado na segunda metade do século XX mencionei mais cedo por exemplo que trata-se de novas indústrias de defesa que eu entrevistei que muitas vezes estavam trabalhando nessa nova defesa do sul da Califórnia e com relação a Texas Atlanta e Georgia essa região ela começa a ser mais bem vista por causa do militarismo e por causa desses investimentos e outras facetas da indústria então existe essa sentido de um patriotismo masculino que agora existe esse chamado para os evangélicos que eles possam tomar posse da nação e isso atravessa o gênero de muitas formas então tudo isso para dizer que existe tanto mais a ser dito e mais recentemente pesquisas têm sido feitas e publicadas sobre isso o sul da Califórnia acaba se tornando um gatilho para essas algumas dessas instituições como Focus on the Family e eu falo dela no meu livro que estão reformulando esse cristianismo mais masculino mais muscular e também o Tim LaRaye por exemplo e mais importante a Beverly LaRaye que começam a falar ter essa preocupação com as mulheres nos Estados Unidos que eu acho que é o lobby feminino mais importante para as causas pró-vida então são algumas instituições com relação a JFK e os direitos civis JFK muitas vezes eles foram contra o JFK e os direitos civis e o Kennedy vai defender isso e declarar no Texas o seu compromisso com a liberdade religiosa e de certa forma ele vai apaziguar um pouco as ansiedades dos evangélicos do sul que estavam preocupados mas é complexo é complicado essa relação com os direitos civis a internet falhou e ele acaba perdendo muitos dos apoiadores democratas do sul e é claro que esse sul unificado começa a se fragmentar na década de 60 e os evangélicos sulistas os batistas do sul é claro que começam a ajudar a liderar esses eleitores para em prol das eleições então os direitos civis junto com o catolicismo e o anticatolicismo nos aspectos religiosos o Billy Graham a gente poderia falar muito sobre ele aqui e eu fiz uma entrevista para um documentário que vai sair sobre o Billy Graham e existe muita atenção e vai ser esse documentário incrível ele é um personagem muito interessante por um lado ele é um evangelista do sul mas ele também tem essa personalidade e um pragmatismo que ele quer realmente alcançar para além do público para além dos limites da igreja dessas crenças particulares é claro em 1957 em Nova York ele tenta alcançar mais pessoas e juntamente com Martin Luther King Jr essa é uma pessoa que ele é sincero nesse espírito generoso ele gosta das pessoas ele se engaja com elas ele está de certa forma mais aberto àqueles que não necessariamente concordam com ele e talvez a ciência dele mas essa é outra história e existe uma certa generosidade nisso eu acho que ele reflete o otimismo da América do pós guerra pós segunda guerra dos anos 60 e ele também nesse sentido seria ecumênico e ele talvez também recebeu muitas críticas de evangélicos desse sul evangelical então ele ele acaba sendo a face e a voz dos evangélicos mas também recebe muitas críticas então vou ficar por aqui porque sei que a gente tem poucos minutos microfone lindon microfone obrigado professor nós ainda temos uma última questão para fechar feita pelo professor Igor Trabuco sobre o protestantismo e o pentecostalismo fins do século 19 início do século 20 que assumiram um tom mais conservador e supremacista se isso aconteceu como resultado da abolição da escravidão e o que você pensa dessas comunidades religiosas de brancos e negros dentro do contexto cultural norte-americano uma pergunta bem ampla mas que retoma a questão da gênese ou da origem desse conservadorismo e do supremacismo espero que tenha sido claro para você Obrigada Eu acho que posso oferecer uma breve reflexão e tem algo sobre isso no meu livro sobre o petróleo o pentecostalismo surge no início do século 20 tanto no sul da Califórnia em 1904 e também no sul do Texas então essa parte da história eu conto de certa forma é a pré-história para mim com relação ao livro do Bible Belt e eu acredito que é talvez podemos mencionar no início dos primeiros 40 anos do pentecostalismo americano por exemplo as Assembleias de Deus é menos talvez explícito como a supremacia branca misturada com a teologia mas há uma inclusão dinâmica desculpa há uma dinâmica de inclusão o pentecostalismo acaba criando pelo menos inicialmente uma oportunidade para interracialidade não consegui ouvir o orador e foram reconhecidas em 1940 as Assembleias de Deus por exemplo se torna de fato mais rígida na sua separação racial e distinção racial de muitas formas a história do pentecostalismo pelo menos institucionalmente nos Estados Unidos é nas duas metades do século então hoje a gente vive os reflexos do pós-guerra da segunda grande guerra então existe esse movimento pentecostal em lugares como o sul da Califórnia que de repente tem a oportunidade por causa da sua nova riqueza por causa do seu novo status econômico de se tornar parte da comunidade evangélica mais ampla e aí fazem alguns sacrifícios em suas mentes que tem a ver mais estritamente com um senso de oportunidades para os brancos principalmente as Assembleias de Deus começam a se perder para esse tipo de rigidez então temos os carismáticos neopentecostais que surgem também no sul da Califórnia na década de 60 e 70 que novamente vão criar uma paisagem mais fluida mais flexível em termos de teologia e também de raça mas acredito que é uma história complexa muito importante e acho que precisamos também entender o pentecostalismo globalmente que também tem outros desafios mas tem pontos de conexão fascinantes muito e queria dar oportunidade só do João fazer uma apertada síntese uma brilhante conclusão para nosso fim de noite Daren, nós nos veremos amanhã novamente. Muito obrigado. E, João, você tem aí um, dois minutos para falar o que passa no seu coração. Muito obrigado. Beleza, só gostaria de agradecer ao Instituto, primeiramente, por poder possibilitar essa conversa e ao Daren, pelas contribuições dele, que, na verdade, para não sei quantos dos participantes leram o livro, mas o Daren nos ensina, pelo menos para mim, tem me ensinado não só o assunto sobre qual ele escreve, mas também como escrever a história. De fato, é dois trabalhos, dois livros que ele escreveu, que são maravilhosos e muito obrigado, Daren, pela abertura e pela sinceridade com que você tem revisitado aí as suas reflexões históricas e deixando tão claro como como toda a história é contextual e quando a gente olha para os nossos próprios trabalhos em termos metodológicos, às vezes a gente vê algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Eu acho que esse tipo de consciência é muito importante e é muito significativo que você traz essa consciência para nós. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, ao pessoal do Dijanira e principalmente o Daren pela ótima exposição e eu espero ansiosamente aprender um pouco mais amanhã. Obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado, Lindo. Obrigado, Daren. Muito obrigado, Juliana, Drew, Aline, que ficaram na tradução. Um grande beijo, uma boa noite. Nos vemos amanhã às 20 horas, 10 minutinhos antes. 21, 25 horas. Beijo, gente. Saúde. Muita paz. Goodbye, Daren. Thank you so much. Bye, bye. Um, dois, três e vai cair.